Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu, morreu os pecados, mas ressuscitou e vindo ao Pai estar. Porque Ele vive ao subir no ar. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. E vindo ao Pai estar. Virei na glória, virei na glória, no meu Senhor que vindo ao Pai estar. Porque Ele vive, posso crer no ar. Virei na glória, virei na glória, no meu Senhor que vindo ao Pai estar. Está nas mãos do meu Jesus que vive em paz. Virei na glória, virei na glória, no meu Senhor que virei na glória, no meu Senhor que virei na glória. Obrigado.